Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre a DANF, o que é a DANF e para que serve essa tal de DANF. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre a DANF. A DANF é o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. O que quer dizer isso aqui pessoal? Bem, a DANF nada mais é do que uma representação da nota fiscal eletrônica. Então gente, isso aqui é um modelo de DANF que eu trouxe aí para vocês. Dá uma olhada no que tem aqui na DANF. Temos aqui uma chave de acesso, que é um código de barras. Temos aqui as informações da fatura, tipo de pagamento à vista, o cálculo do imposto. Enfim, todas as informações da nota fiscal é representada aqui na nossa DANF. CFOP, Código Fiscal de Operações e muito mais aí, tudo disponível numa DANF. Então isso aqui é um modelo clássico aí de nota fiscal eletrônica, representada por uma DANF. Bom pessoal, então aqui pessoal, vamos ver o seguinte. O DANF é uma representação simplificada da nota fiscal eletrônica, mas apesar de conter as principais informações da nota fiscal eletrônica, não pode substituí-la. Entre as funções da DANF está de facilitar o acesso e a conferência de dados por meio da chave numérica de acesso e do código de barras. Ele é também um documento obrigatório para a circulação de mercadorias e auxilio aí na escrituração das documentações documentadas pela nota fiscal eletrônica, caso o destinário não seja contribuinte credenciado para a emissão de nota fiscal eletrônica, funcionando como um comprovante da operação. Quais que são as características da DANF? O DANF é impresso pelo vendedor da mercadoria a ser comercializada antes do início da circulação das mercadorias, mas poderá ser reimpresso para atender as obrigações tributárias dos contribuintes envolvidos na operação. Além disso pessoal, além de tudo isso, o código de barras que permite a leitura por leitor óptico e da chave numérica com 44 posições que dá acesso a consultas da nota fiscal eletrônica. O documento apresenta informações básicas sobre as operações em curso, como por exemplo a gente poderia dizer o remetente, data e horário de saída da mercadoria, informações de transporte, tipo de operação, descrição das mercadorias e destinatário. Então pessoal, o DANF é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Vou falar um pouquinho sobre o layout do documento. O layout do DANF deve seguir um padrão determinado pelo Ministério da Fazenda disponível no manual de integração dentro da página sobre a nota fiscal eletrônica. Entre as recomendações estão o tipo e o tamanho de papel no qual o documento precisa ser impresso. Se as informações obrigatórias, como por exemplo dados do emissor, número de série da nota fiscal eletrônica, destinatário, ultrapassarem uma página, por exemplo, o documento pode ser emitido em folhas numeradas. E caso a legislação tributária exija a utilização de vias adicionais, é permitida a impressão do DANF na quantidade necessária para atender a exigência fiscal, sendo que todas elas serão consideradas originais. Então o layout do documento aí pessoal, quem define é o Ministério da Fazenda. Beleza pessoal? Tranquilo? Vou falar em outras informações sobre o DANF. O emissor da mercadoria também está autorizado a acrescentar no DANF elementos adicionais que ele considera importantes. A única exigência é que essas informações ocupem até 50% do verso do documento. Também, gente, é permitida a inserção de outros elementos gráficos, como por exemplo, o logo do emitente, né? Desde que o código de barras ou a chave de acesso do documento não fiquem prejudicados, né? Então o código de barras ou a chave de acesso do documento tem que estar sempre ali visível, né? Isso aí não tem como fugir disso. Beleza pessoal, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o uso do formulário de segurança. A emissão em contingência ocorre quando há ocorrência de problemas técnicos durante a obtenção da prévia autorização do Noto Fiscal Eletrônico. Nesses casos, pessoal, o DANF deverá ser impresso em um papel que contenha dispositivos de segurança, como por exemplo, gramatura especial e número sequencial em duas vias. Lembre-se disso, duas vias. Sendo que uma delas, né, tem que acompanhar a mercadoria e a outra via fica arquivada junto ao emissor. Para, né, posterior, né, ou seja, para depois, né, caso precisar, aí tem que apresentar ao fisco, tá lá a segunda via. Beleza pessoal, assim que o problema técnico for resolvido, o contribuinte emitente deverá transmitir os arquivos digitais do Noto Fiscal Eletrônico para a Secretaria da Fazenda, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas e do DANF. Caso, pessoal, né, como não são permitidas divergências de informações entre esses dois documentos, é recomendado que seja utilizado um emissor de Nota Fiscal, que também emita DANF. Agora você está mais informado sobre o que é e como funciona DANF. Se ainda houver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí no seu comentário, vai deixando o joinha aqui no vídeo, né, compartilha o vídeo nas redes sociais e é isso, pessoal. O DANF nada mais é do que uma representação aí da Nota Fiscal Eletrônica, né. A Nota Fiscal Eletrônica, ela é um arquivo XML e o DANF, ele é um papel onde você consegue ler, né, as principais informações aí, né, da Nota Fiscal Eletrônica. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Deus abençoe a sua vida, pois ainda não somos ninguém. Inscreva-se no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui, pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, ó, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira, que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!